Você perguntou se eu tava lá também, viu? Ô Thiagão, ô Thiagão. Ô, fala com o seu pai. Tá rolando pela cidade e é uma fofoca de que você quer pegar a Mia, viu? Eu? Mia? Que Mia? Minha pica. Opa, pegação. Você falou que era dessa mulher. Pegação? Eu posso processar ele por isso, oficial? Vambora. Bora.